GNR quer reforçar controlo posteiro na Madeira. O presidente do governo regional da Madeira, Miguel Albuquerque, recebeu hoje em audiência para apresentação de cumprimentos, o recém-empoçado comandante do Comando Territorial da Madeira da GNR, o coronel Antônio Alexandre Duarte Monteiro. Neste encontro foram focados temas relacionados com a vivência da sociedade e o apoio que a Guarda Nacional Republicana pode também dar às forças vivas da Madeira, nomeadamente no que toca a possibilidade de desenvolvimento e dinamização de algumas atividades e valências que a Guarda tem recentemente na Madeira, no sentido de definir as linhas orientadoras da acção da GNR para os próximos anos na região, referiu Duarte Monteiro. No que toca a questão do reforço dos recursos humanos, colocada em evidência pelo atual comandante por ocasião da sua tomada de posse, no passado dia 5 de janeiro, o coronel esclareceu que é necessário avaliar a utilização dos recursos disponíveis. Nunca mencionei a falta de recursos humanos. Eu referi a que teríamos de ter muito cuidado e muito critério na utilização daquilo que temos, e avaliar muito bem se a quantidade que temos é a quantidade suficiente, frisou. Não obstante, admitiu que há novas valências que vão ser implementadas e que carecem de reforço, como é o caso das equipas de busca e resgate em montanha ou a primeira intervenção em incêndios florestais, sublinhado que esse reforço foi já garantido a curto prazo pelo comandante da Guarda Nacional Republicana. Neste contexto, o coronel Duarte Monteiro evidenciou também a necessidade de reforçar o controlo costeiro na região. Nós estamos a falar de uma área bastante grande da costa madeirense que tem recursos naturais de grande valor, não só para a comunidade local, mas também em termos do próprio turismo, que carecem de um controle ainda mais rigoroso e, portanto, com maior qualidade da nossa parte, concluiu. Tchau! 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 Tchau!